Vamos começar o nosso curso de Física Básica 2. Essa é a nossa primeira aula. Nesse nosso curso, nós vamos ser acompanhados também pelo Newton aqui, que está muito interessado no assunto. Eu sou o Vitor Hugo, e nesse curso você sabe que nós vamos estudar energia, trabalho, potência e rendimento. Certo? Nessa nossa primeira aula, nós vamos discutir o que é energia. O que é a energia de um sistema. E vamos falar sobre diferentes tipos de energia, ou seja, diferentes apresentações da energia de um sistema. Ok? Bem, o que é a energia de um sistema? O que é que você responderia se alguém te perguntasse isso? A palavra energia é usada de uma forma tão corriqueira e banal no nosso cotidiano que é difícil de falar sobre ela formalmente. Me pergunte aí, o que é a energia? O que significa dizer que uma esfera em cima de um prédio, por exemplo, tem tanto de energia potencial? O que significa dizer isso? Esse conceito é tão corriqueiro, tão banal, que é difícil de definir formalmente. A gente fala deliberadamente o tempo todo, desde contas de consumo de energia elétrica, textos místicos, alguém nunca ouviu falar sobre nossa energia interior ou coisa desse tipo, ou até em histórias em quadrinhos, um ser feito completamente de energia, como por exemplo, o garra sonora que é feito de som, ou ainda uma arma de energia negativa. Sempre tem algum desse tipo em algum filme da Marvel ou da DC. Bem, uma forma bastante simples de dizer o que é energia de um sistema é que é um número. Só isso. É um número. Exatamente. É um número que caracteriza o estado do sistema. Ou seja, um número que diz que o sistema pode estar nesse estado ou neste outro. Então, eu tenho dois números. Então, ele é uma forma de contabilizar as interações a que o sistema está submetido. Porque o estado dele vai depender das interações dele. Então, a energia é uma forma de contabilizar essas interações. Certo? Eu vou dar aqui um exemplo bem simples que eu gosto bastante de usar. Que é, por exemplo, o seu estado de preparação para o vestibular, para o Enem, para qualquer coisa que seja, qualquer prova que você esteja fazendo. Certo? E esse seu estado é caracterizado pelo número de livros que você tem. Número de livros disponíveis para você estudar. Aqui, por exemplo, nós temos seis livros. O livro de física básica 1, lá do nosso primeiro curso, que você comprou em alguma livraria aí, ou baixou. O livro de física físico-química, química orgânica, português, biologia ou ainda um dicionário aí, para você se preparar bem para a sua redação. Esses são os seus livros que você está estudando normalmente, certo? Então, o seu estado é caracterizado por esses seis livros. Mas, esse número pode mudar, certo? Você pode comprar, por exemplo, um livro novo de física básica 2. E agora o seu estado passa a ser de sete livros. Ou então você pode emprestar os seus livros de física básica, porque você já está adiantado, por exemplo, e não precisava deles no momento. Você empresta para algum amigo e fica com os livros aqui, os outros cinco livros. Então, a sua energia pode ser transferida. Aqui você comprou, então você transferiu aquela energia de algum outro canto. Ou você pegou emprestado, você comprou na livraria e você adquiriu aquela energia, aquele livro. Ou você doou, emprestou, e aí você perdeu a energia. Então, essa é uma propriedade da energia, é que ela pode ser transferida, ok? Bem, e aqui, só para dar um exemplozinho, é que o número de livros que você possui está aqui e caracteriza o seu estado, sete, seis, cinco ou quatro. Por exemplo, poderia ser mais ou menos, certo? Então, você vai definir a energia do seu sistema, porque a princípio isso é só um número. Mas a energia é uma grandeza escalar, como nós vamos discutir ainda. Então, se ela é uma grandeza escalar, ela precisa de unidade, certo? Então, você poderia definir a sua energia como aquele número, sete, vezes uma constante aqui, L, por exemplo, que tem unidade de energia. Outra possibilidade seria, por exemplo, uma constante qualquer, qualquer unidade de energia e, uma vez, uma função, por exemplo, o cosseno daquele número lá. E assim você caracteriza os seus estados de energia, certo? Você caracteriza o seu espectro, que é o conjunto lá das suas energias que o seu sistema pode atingir. Bem, outra característica da energia é a transformação. Ela pode se apresentar de determinada forma ou pode mudar. Aqui, no nosso caso, um exemplozinho simples é que você tinha ali seu livro de Física Básica 2, que servia para você estudar, mas em algum momento você parou de estudar, porque não precisa mais estar estudando outra coisa. Então, você vai usar o seu livro de Física Básica 2, para quê? Para peso de papel, por exemplo. Então, ele alterou a função. Ao invés de trazer conhecimento, ao invés de ser uma ferramenta de estudo, agora ele é um peso de papel. Ou, por exemplo, você poderia usar para apoiar uma porta, né? Ou qualquer coisa que seja. Você poderia usar ele, por exemplo, com uma capa dura para você escrever alguma coisa, uma cartinha aí, sei lá, por exemplo. Então, a energia pode ser transformada, ela pode se apresentar de uma forma diferente, ela pode ter uma função diferente, certo? Bem, esse é um exemplo bastante simples, né? Onde a gente mostrou algumas características. Tanto uma forma simples de definir o que é a energia, como, por exemplo, a ideia de que ela pode ser transferida de um sistema para outro e pode ser transformada, se apresentando de uma forma diferente. Ok? Mas, ela não pode ser criada nem destruída. A energia total do universo se conserva. Isso é um dos grandes paradigmas, uma das grandes leis da física, é que a energia total do sistema, do universo, se conserva. Ok? Um exemplo de aplicação dessa lei de conservação foi a descoberta do neutrino. Você tem o decaimento beta, o decaimento radioativo. Se você não viu, você pode ver lá no nosso curso de física básica 1. Quando a gente fala de interações, nós discutimos rapidamente o decaimento beta. E como é que o neutrino foi descoberto? Se percebeu que a energia das partículas que apareciam, que surgiam quando havia o decaimento radioativo, não se conservava. Então, foi proposto que haveria uma nova partícula que não se estava medindo e que essa partícula seria o que foi descoberta e recebeu o nome de neutrino. Ok? Bem, vamos agora falar sobre tipos de energia, certo? A energia você pode caracterizar de forma bem geral em dois tipos. Existem energia cinética e energia potencial. A energia cinética é uma energia que está relacionada somente com o corpo. É dele mesmo, né? Ela é intrínseco a ele. E está relacionada com o movimento. O movimento do corpo, o movimento das partículas, certo? E já a energia potencial está relacionada com as interações. Ou seja, como o corpo se interage com outros corpos, outros sistemas. Ok? Essa é a energia potencial. E agora a gente vai falar sobre algumas poucas formas de apresentação de energia. Existem muitas outras, certo? Mas a gente vai falar de algumas aqui. Por exemplo, a energia elétrica. A energia elétrica está associada ao transporte de carga elétrica. Ou seja, uma corrente. Você sabe que quando uma partícula, um corpo, tem mais elétrons do que prótons, ou o contrário, mais prótons do que elétrons, então ela vai estar carregada eletricamente. O corpo está carregado eletricamente. Certo? Então, se o corpo se move, existe uma corrente elétrica. Essa corrente transporta a energia elétrica, que pode ser usada em um motor elétrico, por exemplo, no seu ventilador. Pode ser usada para iluminar, por exemplo, naquelas lâmpadas incandescentes antigas, a energia elétrica da corrente se transforma em calor, se transforma em luz. Certo? Outra forma de apresentação é a energia química, que é liberada pela quebra das ligações químicas entre os átomos. Então você tem um exemplo aqui de uma molécula de H2O, de água, certo? Aqui está o hidrogênio, e a gente sempre faz aquele esqueminha das ligações covalentes do hidrogênio com o oxigênio aqui, os elétrons ali juntos, certo? Na eletrosfera, ok? Formando um ângulo aqui. E aí, o que você tem é que se você quebra essa ligação, você tem uma liberação de energia. Basicamente, você pode dizer que isso aqui também é uma forma de apresentação da energia elétrica, certo? Mas como você está olhando para a molécula toda, você chama isso aqui de energia química. Outra forma que eu coloquei aqui junto seria a energia que é carregada por ondas. Você sabe que a luz é uma onda eletromagnética, o som é uma onda mecânica, e ambas carregam energia, certo? Bem, eu espero que você tenha entendido o conceito, a ideia de energia. Eu agradeço por você ter assistido a essa aula, certo? Eu desejo a você bons estudos. Nós nos vemos na próxima aula. E não deixem de assinar o nosso canal, e também de deixar seus comentários, suas dúvidas e suas perguntas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.